Uma visita a uma plantação de 42 mil pés de jabuticaba. A propósito, é jabuticaba ou jaboticaba? Bom, já já nós vamos saber. O fato é que a jabuticaba ou jaboticaba, essa frutinha tipicamente brasileira, poderia ser medalha de ouro numa competição para escolher os alimentos mais importantes para a nossa saúde. Veja em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Escura por fora, branca e doce por dentro. Afinal, qual é a maneira certa de falar o nome desta frutinha? Será que é jaboticaba com O? Assim, ou jabuticaba com U? Jabuticaba. Ah, não sei, acho que se eu fosse escrever, eu escreveria com O em vez de U. Jaboticaba, eu acho. Resposta... As duas formas estão corretas em português. Pode ser jabuticaba ou jaboticaba. Só que é mais comum usar com U assim, jabuticaba. Agora, o que interessa mesmo é saber se tem bastante dessa frutinha genuinamente brasileira. Nutritiva. Deliciosa. Jabuticaba! Tipicamente e literalmente. A jabuticaba é nativa da Mata Atlântica. Por isso, é fácil encontrá-la nos estados do sudeste, onde existe esse tipo de vegetação em maior quantidade. Mas hoje, outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai, também cultivam a fruta. Paula nasceu no Amazonas e em Índia. Com 12 anos, saiu da aldeia onde vivia. Aos 18, veio para São Paulo e hoje é estudante de nutrição. Foi na faculdade que aprendeu sobre a fruta que ela mais gosta, a jabuticaba. O nome jabuticaba, em Tupi-Guarani, ela chama-se Pedrinha dos Olhos. Ela é muito consumida nas nossas aldeias para as mulheres, principalmente quando elas são grávidas. Desde que chegou em São Paulo, ela mudou a dieta e... Deu uma engordadinha quando chegou aqui? Sim, bastante. Quando a alimentação na aldeia era muito saudável. Eu só comia peixe, frutas do pé, tudo natural. Aqui a gente toma suco, toma refrigerante, e aí eu dei uma engordada. Para emagrecer, Paula decidiu investir na frutinha favorita. Eu tento achar e comer as frutas nativas mesmo, principalmente a jabuticaba. Mas será que comer jabuticaba ajuda mesmo a perder peso? Os alimentos ricos em fibra, assim como a jabuticaba, eles fazem com que a gordura não seja totalmente absorvida pelo intestino. Ajudando parcialmente na perda de peso. A sensação de saciedade ao comer jabuticaba é maior quando consumimos a fruta com a casca. É onde se concentram as fibras. O hábito indígena é comer a fruta nativa com todo o alimento dela. Com casca, com caroço, com a polpa. Vai tudo junto, porque aquilo é bom para o nosso organismo. Então, na aldeia, a gente não tem isso, não, de separar. Paula já perdeu 4 quilos. E mais? Depois que a Paula começou a comer jabuticaba com mais frequência, ela sentiu outros benefícios. Como no cabelo. Ele estava caindo, e agora, olha, ela sente que ele está mais forte e com mais brilho também. A pedrinha dos olhos é agora a receita de beleza e de nutrição da Paula. Até a próxima.